Seu Marcílio, almoçou, pegou a trainha de pesca dele, pegou lá as varinhas, molinete não sei se precisava, daqueles pescadores antigos, rapaz, e foi pro córrego Sapé, em Bariri, pra tentar fisgar uns tambiú. Vai ver, deu um ciricutico no homem, acabou morrendo, o corpo dele foi encontrado pelos socorristas. Seu Marcílio, oito décadas de vida, louvado seja Deus que permitiu a ele, 80 anos, família triste, e a gente também nem um pouco satisfeito em ter que trazer essa notícia, Caio Serrinole. É, 80 anos de vida, ontem à tarde o seu Marcílio Rodrigues, como foi identificado, almoçou, saiu pra pescar ali no córrego Sapé, em Bariri, e acabou se afogando. Segundo as informações, né, que ele teria realmente caído no córrego e se afogado. Um conhecido passou ali pelo córrego, que fica dentro da cidade, e avistou ali um corpo, e acionou o corpo de bombeiros, acionou os militares que fizeram o resgate. E segundo os próprios militares que atenderam essa ocorrência, o seu Marcílio não tinha escoriações pelo corpo, não tinha nada como se fosse realmente agredido. Então, eles acreditam que realmente ele, por alguma situação, caiu no córrego e acabou se afogando. O enterro do seu Marcílio foi hoje de manhã, em Itapuí, bem próximo também, ali dentro de uma cidade da nossa região. A família morava ali, mora em Itapuí, então ele foi levado pra lá, onde foi enterrado. A polícia civil também esteve no local ali com a perícia, porque vai investigar o que realmente ocorreu. Mas é um fato triste, né, o seu Marcílio, de 80 anos, pescava ali, tinha esse hábito de pescar no córrego Sapé, em Bariri, e ontem à tarde, infelizmente, por algum motivo que ainda será esclarecido pela polícia civil, ele acabou caindo no córrego, se afogou e infelizmente não resistiu. Rodrigo.